Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, eu falei pra vocês que eu ia trazer vídeos diários aqui, falando das principais notícias que estão circulando o nosso motociclismo com as últimas atualizações e tudo mais. Porém, ontem pessoal, precisei dar uma saída, tá? Precisei dar uma desligada aqui, porque meu Deus do céu, dupla jornada e fazendo vídeo todo dia é complicado, mas hoje voltando pra casa, né? Agora há pouco, que eu tava chegando em casa agora, deixa eu ver que hora aqui é, agora há pouquinho, eu me deparei com uma notícia um pouco peculiar, né? Porque olha só, você vê que coisa interessante, lembra aqueles tuk-tuk na Índia? Na Índia, que é vendido na Índia, nesses países mais asiáticos, assim, tem bastante desse modelo de condução por lá e parece que tá chegando aqui no Brasilzão e por incrível que pareça, pra dirigir um desse, meu parceiro, você só precisa ter a carta de moto, ou seja, né? Vai ser mais uma opção aí pro brasileiro que gosta de fazer delivery, eu não sei, vou só trazer a notícia aqui pra vocês, vou deixar essa pauta no ar, tá? Vou trazer tudo, preço certinho, capacidade de peso, enfim, né? Toda a ficha técnica desse novo automóvel que tá chegando no Brasil, beleza? E se você é novo no canal, tá chegando agora, ou se você já acompanha há algum tempo, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like também, compartilha com seus amigos, porque o canal vale muito a pena e a gente traz conteúdos diários aqui pra vocês, beleza? Mais uma coisa também, aqui na descrição estão todas as indicações do canal, tá bom? Assim como também os meus equipamentos, tá tudo aqui na descrição, fica à vontade, tá bom? Muita gente me pergunta quais são os meus equipamentos que eu uso pra gravar, microfone, alimentação, tá tudo aqui embaixo, beleza? Então, sem delongas, vamos então pra notícia, beleza? Vem comigo aqui pro site. Olha só pra você ver que coisa interessante, tá? A gente tá aqui no Motul, tá bom? E um grande abraço ao Rafael Mioto, tá? Que trouxe essa matéria em primeira mão aqui no Brasil pra gente, tá? E olha só, veículo leva até 500 quilos, mas a CNH é de moto, conheça. Os triciclos da Piaggio, famosos tuk-tuks, estão chegando no Brasil por preço que variam de R$41.900 a R$42.900. Ressuponçável pela venda é o grupo 2W Motors, tá bom? Então, aqui ó, como vocês podem ver, é esses caminhãozinhos aqui que tá pra chegar aqui no Brasilzão, tá bom? Olha só pra você ver que beleza, rapaz. É, meus parceiros, quem diria que aqui no Brasil um dia ia chegar também esses caminhãozinhos, é muito engraçado, cara. Esses caminhãozinhos é muito engraçado. Caramba, quem olha assim de fora não fala que é tão... tem uma capacidade dessa, não. Esse cara meteu até uma moto aqui em cima e realmente pra algumas pessoas vai ser um divisor de avos. O painelzinho ali, nossa, parece demais uma moto mesmo, tá? Ó, ali dentro, né, o pedalzinho, ó, limpador de para-brisa, caramba, bicho, ó, que coisa bacana, hein, que coisa sensacional. Buzininha, farol baixo, farol alto, ó, esse aqui é uma outra versão que tem bancos ali dentro, tá? Eu vou deixar mais imagens aí no detalhe pra vocês. Lembrando, se você quiser ver a matéria completa, é no site Motu do Rafael Mioto, ok? Essa aqui é a versão pra vocês verem que tem opção de passageiros, leva até duas pessoas aqui atrás, mais motorista, tá? Ó, aqui dentro, tá bom? E é isso, certo? Agora vamos ver tudo o que diz a matéria aqui certinho, tá bom? Olha lá, os tricícolos da página estão chegando ao Brasil em duas opções. O Apple Seat, Passanger, tá? E o Apple Cargo, conhecido como os famosos tuk-tuks, visto em mercados asiáticos. O modelo desembarca no país pelas mãos do grupo 2W Motors, também responsável pela Husky Varna e a marca de pneus Seat, entre outras, tá bom? A opção de entrada é Seat, Passanger, com preço de R$41.900, lógico, né? Vamos ver se esse preço vai ser o valor final ou vai ser o PPS, né? Que no site é uma coisa e na loja tá outro, mas acredito que não, R$41.900, tá? Deixa aqui embaixo, você acha que tá caro? Você acha que vai virar essa ideia no Brasil? Não sei, deixo na mão de vocês, tá? Que leva até três passageiros além do motorista, que é o que eu falei pra vocês. Essa é a versão de entrada, tá bom? A versão de entrada é essa aqui que vocês estão vendo, que tem os passageiros aqui, ó, que vai poder levar pessoas aqui atrás, ó. Leva até três pessoas, deixa eu ver se eu acho a foto aqui. Aqui, ó, essa aqui, ó, que leva até três pessoas no tuk-tuk, tá? É o motorista e mais duas pessoas atrás. Será que vai poder fazer Uber com essa moto? Não sei, deixa nos comentários aí, pessoal. Deixa nos comentários, vamos discutir tudo certinho, beleza? Vamos voltar aqui. Aqui, também podemos ver que o app Cargo sai por R$42.900, que é, né, que leva até 500 quilos, meia tonelada nos dois carros, pode levar, né, até meia tonelada aí. Não, na verdade não. No CID Passeio pode levar até 300 quilos e no Cargo pode levar até 500 quilos, tá bom? Nos dois casos estão contabilizado frete. De acordo com a 2W Moto, ambos os modelos estão homologados no país de modo que o condutor necessita de habilitação do tipo A. Ou seja, você que tem carta de moto já pode sair dirigindo um tuk-tuk, meu filho. Cara, eu acho muito engraçado esses... Pra mim, cara, eu nunca imaginava que isso aqui ia entrar numa categoria de moto, tá? Eu sei que é menor que um carro, mas, cara, eu não sei, tá bom? Vamos dizer que são inspiradas antigas Vespinha, inclusive trazendo aqueles nostálgicos câmpio manual de 4 velocidades. No punho esquerdo, eles contam, inclusive, com macharré, enquanto o sistema de suspensão nas 3 rodas é independente. Muito bacana, tá? Muito show de bola. São econômicos e podem fazer até 33 km por litro e possuem uma autonomia de 285 km, tá? Estão isentos do rodízio de São Paulo e motoristas e passageiros ficam protegidos do mau tempo, pois o triciclo é fechado, diferentemente de uma moto, afirma Raul Fernandes Júnior, sócio diretor da 2W Motos, tá bom? Então tá aqui, ó. Vamos ver aqui o que é mais, ó. Essa aqui é a opção de entrada, tá? Oferecido em quatro cores, branco, azul claro, azul netuno e amarelo, o Seed Passenger, que é esse aqui que vocês estão vendo, está equipado com um motor de 230 cilindradas com refrigeração a ar, rendendo 12 cavalos de potência máxima a 4.500 rpm e mais ou menos ali 1,7 kg de torque a 3.100 em rotações. A velocidade máxima é informada pela empresa até 60 km, tá bom? Será que vai virar esse tipo de carro aqui no Brasil? Será que vai vender, pessoal? Deixa aqui nos comentários, tá? Enquanto a outra versão que é pra carga, essa aqui que tem a carretinha, tá bom? Também é vendida nas cores, sendo ela branco, marrom, amarelo e azul claro. A Apple Cargo, a Ape Cargo, tá? AP Cargo, possui um motor de 300 cilindradas com refrigeração líquida, olha! Que rende 14 cavalos a 4.100 rpm e 2,2 kg de torque a 3.100 em rotações. Sua velocidade máxima do top speed também é de 60 km, tá? Então, e onde que vai estar essa... Segundo a matéria do Rafael Mioto, a nova operação da Pádio no Brasil, por enquanto, foca nos veículos comerciais feitos na Índia. Não é a mesma que recentemente trouxe os veículos Vespa ao Brasil, que era chamado de Vespa Brasil. Se trata de uma nova iniciativa separada, comandada pela 2W Motos. A empresa conta com centro de distribuição e montagem em Aracari, Santa Catarina, onde os tuc-tucs são montados, tá bom? E agora o endereço, vamos ver aqui o endereço. E por hora, a 2W Motos oferece os produtos Pádio em sua loja em São Paulo, capital, no endereço, Avenida Índia Lápido e 564, mas existe em plano de expansão dos pontos de vendas. Além dos tuc-tucs movidos a gasolina, a empresa trabalha para iniciar as vendas também das versões movidas a eletricidade. Ó, muito bacana, tá? Essa aqui é uma novidade que o Rafaelzão Mioto trouxe para a gente em primeira mão. Mas também é aquele ponto de reflexão, né? Lembrando que recentemente eu trouxe uma notícia para vocês que está sendo discutido aí no nosso governo para mudar a nossa gasolina novamente, tá? E agora esses tuc-tucs vindo somente a gasolina, né? Eu não sei se será prejudicial para esses motores no futuro, né? Alguns especialistas falaram aqui a longo prazo. Não sou eu que estou falando, pessoal. Especialistas estão falando que a longo prazo a principal área prejudicada são os motores que não são flex e também são os motores que já estão em circulação ontem, como carros mais antigos, tá bom? Lembrando que nem todo mundo tem dinheiro para comprar um carro mais novo hoje em dia. Então isso vai meio que prejudicar, né? Principalmente aquele pessoal de baixa renda, né? Então é isso, né? Vamos ver o que vai dar. E agora os tuc-tucs, mais uma marca chegando somente a gasolina no Brasil, nos deixa um pouco apreensivos, tá, pessoal? Então é isso, essa foi a notícia em cima do lance. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam dessa nova modalidade, por assim dizer, aqui no Brasil. Os tuc-tucs chegaram no Brasilzão, pai. Esquece, beleza? Então é isso, pessoal. Lembrando, aqui embaixo estão todas as indicações do canal dos meus equipamentos. Indicações, jaqueta, capacete, luva, está tudo aqui embaixo, beleza? Então é isso, se gostou deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para gerar um beijo no coração e tchau!